Bora então Copa do Mundo com a Polônia de Lewandowski do início ao fim, mas a cada jogo o nível é aumentado. Estamos aí no Grupo A com Croácia, Alemanha, Estados Unidos e todas as outras seleções campeãs do mundo e consideradas fortes estão nessa Copa do Mundo. Seleção polonesa é bem capenga, não tem ponta esquerda e direita, bom a gente teve que improvisar esses caras aqui mesmo. E só o Robert Lewandowski de grande astro, mas temos algumas outras peças mais ou menos. Agora em relação a defesa, temos bons zagueiros aí no banco como é o caso do Glick, ele 78 vai para o jogo e temos também o Badnarek, também vai para o time e bora começar essa bagaça. Se você não está ligado, a primeira fase a gente joga em modo treinador, mas cada partida tem seu nível aumentado, assim como depois quando começamos a jogar a partida das oitavas. 6x0 na Croácia, esse cara aí ó, o Neva, meteu 5. Classificados na segunda partida, 3x1 para cima da Alemanha e olha só como a nossa seleção é fraca mano, no nível amador tomamos um gol dos caras. E terminou manos, a nossa participação aí na fase de grupos 4x0 para cima dos Estados Unidos, aquele doido ali fez hat-trick e a partir de agora a gente vai comandar o time. Olha que neve e maneira nesse estádio. Estávamos no nível iniciante, nível amador, nível normal aí no terceiro jogo, agora o profissional para as oitavas de final. Se liga como ficou a situação aí no grupo, a Croácia passou, a Alemanha foi a lanterninha véi, que zebra. Bélgica e Venezuela, grupo B, no C França e Colômbia, grupo D Holanda e Inglaterra, no E Itália e Eslováquia. No grupo F Uruguai e Brasil, no grupo G Suíça e Portugal e no grupo H Argentina e México avançaram. A partir de agora fica na emoção moleque, vamos ver se a gente consegue comandar a seleção polonesa. O lado positivo na teoria é que vamos enfrentar a Venezuela nas oitavas, uma das zebras aí da Copa. E se você está curtindo o experimento, a gente já fez com o Egito, já fez com o Senegal, já fez com o Brasil de Ribamar, não acho que a gente ainda vai fazer. Mas já fizemos com várias outras seleções, inclusive a Noruega de Haaland e muitas outras coisas bem maneiras na playlist experimentos. Vai lá, confere e explode esse botão do like, se é novo se inscreve, ativa o sininho, bora pra cima, leva contra os venezuelanos. E dominou a Venezuela, olha o Josef Martínez tocando. Venezuela joga. Ribos come leak de novo, devolve ela pro Ribos. A tabela acontece aí na ponta esquerda da Polônia. Tem jogador pedindo na entrada da área, ele domina, ele toca, olha o gol, olha o espaço, defendeu o goleiro venezuelano. Boa bola, olha o Lewandowski. Dominou, tocou, já está na passagem, marcação em cima. Ele devolve, protege, faz o pivô até sofrer a falta. Malandrão Lewandowski. E cara, vamos bater com ele, hein. Leva pra pegar essa de direita. Ah, o espaço é bom, o espaço é bom. Lewandowski bateu, está na rede. Gol da Polônia de Lewandowski. E cara, a Venezuela não está fraca aqui no jogo. O Josef Martínez é muito bom no ataque. E aqui são cinco minutos todos os jogos. Se der uma boveira e tomar um a zero, é difícil reverter. Murilo perdeu a bola para o Ribos. Vem disparando aí a seleção polonesa no início do segundo tempo. O tapa no Leva. Já dominou, já olhou, já perdeu o gol. Não era o Lewandowski. Se fosse ele, ele não perderia. Murilo. Opa, John Murillo. Levantamento para o Josef Martínez. Perdeu de cabeça. Lewandowski desarma, dá o tapa no Milik. Vai bater o outro centroavante. Adiantou e pegou. Lewandowski já tocou. Vamos, meu 20. Golaço. Gol da Polônia. E Elnizki vai atrapalhar minha língua no decorrer do dia depois dessa pronúncia. Vem boa bola. Lewandowski de pivô, como sempre. Deu o tapa, passou para receber e deixou um caminho livre para o nosso 20 tocar lá na rede. Tomou bola. Vem Venezuela desarmada novamente. A gente quer o terceiro gol. Vamos matar, velho. Vamos matar. Olha o espaço que eles deram. Eles estão com os zagueiros no ataque e já no desespero. Ele vai chegar dentro do gol. Sobrou no camisa 8. Explodiu na marcação. A sobra é nossa no 10. Devolveu. Vamos lá. Acha espaço. Oi. Onde você vai? Toma a bola ali na frente. O camisa 20 passou. Posição legal. Vem fazer. Lewandowski pediu. Está na rede. Gol da Polônia. Lewandowski. O segundo dele. O terceiro dos poloneses. Aí aproveitando já o desespero da Venezuela. Que não está com nenhum zagueiro ali. O espaço sobrou. Lewandowski guardou. Vem de boa. Para matar mais um, hein, mano. Para matar mais um gol. Lewandowski dominou. Solta a porretada de longe. Que isso, meu goleiro. Buscou ela na gaveta. O Milik pega a sobra. A Polônia quer fazer história nessa Copa cavadinha. Era de cavadinha. Não rasteiro. Vai acabar o jogo. Aí, Juizão. Já olhou o cronômetro. Fim de papo. Agora é nível craque. Nas quartas de final. Se liga na tabela. Agora vamos encarar a seleção francesa. Que goleou a Inglaterra. Agora o bicho vai pegar. Brasil passou pela Itália. Vai enfrentar o México. Do outro lado tem Croácia versus Colômbia. Que eliminou a Holanda. E a Croácia eliminou a Bélgica também. Uruguai para cima. Da Argentina. Clássico sul-americano. Na última partida. Dessas quartas de final. E vamos lá, cara. Busca aqui o nível. Configurações gerais. Agora é no craque. Sempre cinco minutos. E bora encarar a França. A gente vai jogar com o uniforme número um. Porque o deles também está combinando. Elenco 100% titular de novo. E para cima da França. Tem bola rolando. Vamos, vamos Polônia. De Lewandowski. Aí, boa bola. Kedziora. Tocou com Zielinski. Vai, pelo amor de Deus. Toca essa bola no Ribos. Adiantou ela. Vem pancada. Meteu o pezão na bola. Amorteceu. É esse canteio. Trabalha na beirada do campo. Milik. O tapa ali no camisa 8. Tentou enfiada de bola. Voltou mais uma para o Lewandowski. Defendeu o goleiro francês. A primeira super chance do nosso time. E vamos chamar o Lewa para uma bola curta. Varane vem acompanhando. Mas está de boa, mano. O Lewa domina essa. Vamos. Acha espaço. Camisa 4 está sozinho. Bola para ele. É para bater. Solta por retada. Kantê travando. Chute para frente para o Mbappé. Tentou ali no Giroud. Bola volta com a Polônia. Aí o toque. Ai, mano. Dembélé tentou o passe. Bola apreensada. Voltou no Milik. O Lewa pediu. Dominou. Já soltou a bomba no canto do goleiro Louris. Mbappé dominando. O Benzema vai buscar ela. O Giroud, aliás. Mas a gente chega antes. De boa. Já vamos tentar o último ataque do primeiro tempo. É bola no nosso 20. Quem acompanha, velho. Ninguém vem. Ele tenta. Ele cava a falta. Bora bater coxinha na moral. Aí sim, pai. Aí sim. Boa jogada. Está pedindo. O cruzamento é no Lewandowski. Estava na banheira. Caraca, velho. Tomou essa bola. Olha o Benzema. Para fora. Ele perdeu o gol. Vamos lá, Chesney. Sai na moral, cara. Boa bola aí no nosso lateral. Já dominando. Achando espaço. O ataque francês. Tem um varane de zagueiro lá aparecendo, mano. Eu gosto quando fazem isso. Que a gente consegue achar espaço na marcação. Tem bola esticada aí para o Lewandowski. Já dominou. Tentando o passe. Caiu. Levantou. Brigou. Chutão para o Benzema. Aí a defesa polonesa está com a posse. O tapa. Vamos lá. Boa. Lewandowski. Manda por cima de Cavadinha. Nas costas do Pavard. Aí o centro avante Milik. Que está improvisado de ponta. Olhou para o meio. Tocou. Lewandowski. Sensacional. Lohriss. A sobra. Ainda é da Polônia. Capricha nessa batida. Meteu a cara. Na bola salvou. Lohriss afasta de soco. A Polônia vem com tudo no segundo tempo. Travado na bola. Contra o ataque francês. Bola no Mbappé. São dois em cima dele. A Polônia está jogando como nunca, cara. E sai jogando aí com sangue frio. Vamos, vamos, mano. Mano. Aparece time. Está se escondendo ali. Boa esticada. Aí o Milik. Não dá para respirar nesse jogo. Cavou a falta. Adiantou. Benzema. Agora complicou. O Mbappé ficou livre. Travou. Vem bola de novo com o Kanté. Toca no Varane. Esticou ela. Aí o Lemar. Desarmado. Só na bola. Tem contra-ataque polonês. Bola esticada aí no Zielinski. O Lewandowski está dando opção. Ele puxa para a beirada. Toca no Lewa. Vai de novo. Pede. Bolão para o Milik. Olhou. Bateu. Lohris. E tinha o Camisa 14 dando opção. O Milik chutou muito fraco, cara. Opa, Varane. Oitavas não, né? Quartas de final. Dembélé toca no Benza. Está acabando o jogo. O Lemar. Olhou. Tentou. Foi desarmado. Deu falta. Ele deu falta. Eu não acredito. É aquela bola pelona. A gente vai ter que comandar o goleiro. Vamos ter que controlar aí o Chesney no manual. Bora já com ele. Chesney na bola. É tua, Chesney. Aí é tua. É tua. É tua. Chesney no manual, papai. Se não fosse, a gente levava. Mbappé bateu lá no cantinho. Isso aí, mano. É o Gera. Para quem acompanhou a série de rumo ao estrelato de goleiro do canal. Cara, a gente tem as manhas aí com o Gera. E valeu agora com o Chesney. Escanteio. Vai demorar uma hora o Lemar. Agora levantou o goleiro dele. Está ali, hein? O Gullohri está ali. Mano do céu. A gente não conseguiu ligar o contra-ataque. Caraca, viado. Ia ser bola para sair na cara do goleiro. A gente ia ter o último ataque. Eu não acredito. O Lewandowski quase acertou o passe. Acabou o jogo. Vamos para a prorrogação. Polônia jogou melhor, cara. A gente mereceu. Toma essa. Toque de primeira. Só jogada boa. No tapa. Aí passou o Leva. Dominou. Fez pivô. Tem vantagem ali. Bolão do Lewandowski para o Melik. Vai soltar a pedrada. Da Loris Spalma. Poderia tentar e tocar mais atrás no Lewandowski. Mas, cara, a bola apareceu. A gente tem que mandar para o gol e rezar para ela entrar. Esse canteio demorou ali o polonês. Lewandowski está cansado. Boa, mano. Protege. Cava a falta. Malandragem purinha, meu irmão. Malandragem purinha para pegar essa falta. Vamos lá, então, de Lewandowski. Já fez um gol de falta na Copa. Tem a chance de fazer mais um. Lewandowski. Passou. Passou isso, mano. Isso. Cara, já vai começando aí o segundo tempo da prorrogação. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. De opções para colocar. Vamos colocar esse ponto à direita. E lá de centroavante improvisado, né. Na esquerda, o Melik está cansado para caramba. Vamos colocar esse cara. Só rende 66. Maior que tem, cara. Meia de ligação. A gente está perdido. Tem um volante ali péssimo também. Muito cansado. Vamos colocar o Molder. E tem mais opção aí de meio campo. Está difícil, cara. O time muito cansado. A gente vai ter que jogar desse jeito mesmo. Poucas opções. Ah, cara. Que se dane. Vamos improvisar esse maluco aqui, ó. Para jogar ali de volante. Nossa, é ridículo. Mas é o que tem. E lá no ataque, a gente vai ter que colocar esse meio atacante aqui. 66. Para jogar de meio atacante. 67. 67. Meu Deus. O time está quebrado. A gente não tem opção lá de titular. Imagina aí de banco. Mas é mais por questão física mesmo. Pode funcionar, né. Vamos acreditar. Aí tem o Tapa. Tem bola dominada. Tem passagem. Tem carrinho. Só na bola. Sobrou o lance para a Polônia. Esticada aí no nosso cansado. Camisa 13. Tentou enfiada de bola na moral. Para o descansado. Colou. Cavou o pênalti. Voltou com ele. Soltou a bomba. Travado. Todo mundo está sem fôlego nesse jogo. Balão para frente. A Polônia está mais gigante agora com as alterações. O time está descansado. Tem enfiada de bola. Aparece aí. Meu 13. Olha. No leva. No leva. No leva. Andovski. Lohri sai socando. Vai acabar o jogo. Tem acréscimo? Não tem. Vamos para os pênaltis então, mano. Penalidade máxima. E o Pogba cansadaço. 11 finalizações a 3. A gente merecia muito passar, cara. Mas fazer o quê? Isso aqui é loucura. A gente não teve a sorte possível para avançar. Mas vamos seguir firme e forte. Esses são os cobradores que a gente está escolhendo para começarem a bater. A França tem melhores jogadores. Mas a gente tem aí o Lewandowski 96. Quem começa o nosso camisa 11? Na batida. Vamos lá. Hugo Lohri é monstro para pegar pênalti. A gente vai ter que bater muito bem. Vem pancada. Vem bomba. Ele defende. Até esse foguete, mano. Ele pega. Defende a primeiro goleiro francês. Benzema na bola. Chesney no gol. Chesney é bom também. É monstro. Vai, Chesney! Defendeu. Mantém tudo. Zero no placar. Primeira bola aí do nosso camisa 6. Para soltar aquele sarrapo. É de direita no meio do gol. A chamada cobrança de segurança. Para sair na frente aí nas batidas. Kylian Mbappé. Dançou. Demorou. Deu paradinha. Aí bateu o goleiro de um lado. Bola do outro. Segundo gol aí. Primeiro da Polônia. Segundo da França. Agora o Lewandowski. Ele bate muito, cara. É 96. Não pode errar. Preparou paradinha. No meio do gol, parceiro. 2x1 Polônia. Vamos para a terceira batida da França. E vem Benjeder. Camisa 22. Vai bater naquele. Naquele canto. De novo eles só batem lá. Pegamos duas com o Chesney. Vamos agora para abrir vantagem. É tua, meu. Camisa 16. Ele na bola. Vai bater de... Cara, eu juro que eu segurei no canto. Dessa vez eu juro. Dessa vez eu juro que eu segurei no canto. Mas segurei pouco. Bola foi no meio. Aí o comando. De novo, comando. De novo. De novo. Ah, agora não, né, velho. Toda hora também é apelação. Tudo igual a última cobrança. Aí vamos, meu. Meu camisa 13. Ele na bola. O Glorris. Batemos muito bem. E se o Chesney pegar, acaba. Última bola está com ele, mano. Posicionado para bater de direita. O nosso querido Kanté. Capitão francês. Como que essa bola entrou, velho? O Chesney entrou. A bola atravessou a mão do Chesney. Vai para as alternadas. Ah, não acredito, mano. Já roubaram contra a gente. Kanté. Essa bola era nossa. E batemos bem aí, cara. Sangue frio nessa batida. Vamos ter mais uma chance. É o Pogba. Vai, Pogba. Demorando para cobrar. Vem fazendo uma... Ah, bate no meio. Cara, até agora eu não engoli aquele pênalti do Kanté. Vamos para a sétima batida. Na bola. Nosso camisa 17. Ele e o Hugo Lloris. Foi bater... Eu bati no canto de novo, cara. Na moral, eu não estou zoando. Eu estou batendo no canto, mas não sei o que aconteceu, que a bola foi no meio. Vai lá, cara. Lucas Hernandes. Chesney. Defendeu. E a gente não está eliminado. Estamos de volta. Agora já chegou nos zagueiros. Oitavo pênalti. Vai, mano. Vai, mano. Capricha. Capricha nessa, meu 4. Meu camisa 4. Ah, bugou, né? O Lloris estava parado no meio. Cês viram. Do nada, ele se teletransportou para o canto. Foi roubado novamente. A inteligência artificial rouba demais, velho. Rouba demais. Podem ver aí no replay. Aí vem. Acabou. Acabou. Roubado. Foi o pênalti do Kanté. E esse aí, mano. Podem pôr aí no replay. Vocês vão ver que o Lloris estava parado. Ele ia ficar no meio. Mas como a gente bateu no canto, do nada, ele se teletransportou para o canto. Fez a defesa. Mas a Polônia até de parabéns. A gente jogou demais, cara. A gente merecia ter passado. Olha só. 11 finalizações a 3. Roubados aí nos pênaltis. Mas é o que tem para hoje. Não tem reset. Segue vida dura para todo mundo. E o Brasil eliminado para o México. Pelo amor de Deus. Tamo junto. E até a próxima. 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 Obrigado.